A Líbia reforça o controle sobre as milícias armadas no país ao anunciar a dissolução de todos os grupos de combatentes que não reconhecem a autoridade do Estado. Num comunicado ao país, o Presidente do Parlamento deu igualmente um ultimato de 48 horas a todos os grupos armados ilegais para abandonarem os edifícios do Estado ou de membros do antigo regime. O anúncio ocorre depois da principal milícia islamita de Benghazi ter sido expulsa da cidade na noite de sexta-feira e após o anúncio da dissolução de outros dois movimentos que ocupavam cinco bases militares na cidade de Derna. A decisão das autoridades é vista como uma resposta ao ataque atribuída a uma milícia islamita que vitimou o embaixador norte-americano em Benghazi no passado dia 11. A ação tinha sido condenada pelos ex-rebeldes que se manifestaram na sexta-feira. O protesto tinha terminado com o assalto à sede da milícia Ansar al-Shari que provocou pelo menos 11 mortos. Seis das vítimas mortais eram membros do exército, aparentemente executados pelos islamitas.